Coalhada caseira verdadeira feita apenas com leite Essa coalhada que eu vou ensinar pra vocês hoje eu aprendi com minha avó Ela sempre fazia coalhada e ela não fervia o leite pra fazer E também não utilizava nenhuma substância pra poder coalhar o leite É uma coalhada feita apenas com leite e o processo de coalho acontecia naturalmente Então pra fazer essa coalhada eu estou utilizando um litro de leite Observe a procedência do leite já que você não vai ferver Então preste atenção nisso pra não acontecer do seu leite Ele está contaminado por outras bactérias nocivas Então é só peneirar e colocar numa vasilha tampadinho E você envolve numa manta pra aquecer ainda mais E você vai guardar essa vasilha assim abafadinha no cantinho mais quente da sua casa Eu guardei aqui no forno Você vai deixar de um dia pro outro Então depois de 24 horas a sua coalhada já vai estar pronta Essa coalhada ela é diferente daquela que você faz com iogurte natural Aquele que você compra no supermercado O processo aqui é diferente Esse tipo de coalhada é mais utilizada pra consumir ela assim fresca Ou pra fazer queijo, requeijão Essa coalhada ela é bem mais ácida do que a feita com iogurte natural E a textura também é diferente Ela fica com um aspecto de borrachinha E não fica cremosa como a feita com iogurte natural O aspecto dela é parecido com o queijo coalho Quanto mais você retirar o soro Mais borrachinha ela vai ficar Mais com aspecto de queijo ela vai ficar Então a coalhada caseira que você faz assim Sem nenhuma substância pra coalhar Ou até mesmo aquela que você acrescenta alguma substância pra coalhar É diferente do iogurte natural Que no final também você pode obter uma coalhada Só que é uma coalhada mais cremosa E não com esse aspecto mais de borrachinha Essa coalhada ela fica mais gostosa você consumindo ela fresca Porque ela fica molinha E com aquele azedinho residual da coalhada Eu utilizei uma peneira pra separar o soro Mas o ideal é você utilizar um paninho limpo Pra poder reter mais a coalhada Porque como vocês viram a coalhada Acaba passando em certa parte pra o soro Então é melhor você utilizar um paninho limpo Essa foi a quantidade de coalhada que rendeu De um litro de leite Bem pouquinho em relação a quantidade de soro Certo? Esse soro você pode estar utilizando em outras receitas Como sopas, bolo Pra bolo fica muito bom Pra sucos, né? Bebidas lácteas Você pode utilizar de várias outras formas E mesmo sendo pouca a quantidade da coalhada Ainda compensa muito você fazer Se você gosta muito de consumir, né? Diariamente Vale a pena fazer Porque é natural Sem conservantes E você vai gastar aí o valor de um litro de leite, né? Que aqui na minha região não custa muito caro Né? Eu paguei R$2,50 por um litro de leite E se eu fosse comprar a coalhada Seria bem mais caro Então eu já reservei nesse potinho aqui Uma quantidade de soro Pra coalhar o próximo leite Porque aí o processo vai ser bem mais rápido Então é isso, pessoal Eu não tenho muito conhecimento, certo? Isso aí foi o pouco que eu pesquisei Mas eu espero que tenha ajudado vocês Obrigada e tchau, tchau